Larch é um floral maravilhoso para todas aquelas pessoas que têm o senso de inferioridade, aquele complexo de inferioridade, elas se sentem inferiores aos outros. A pessoa Larch, de modo geral, não é uma pessoa invejosa e tudo mais, não. Ela olha para o outro que consegue fazer as coisas, ela admira que o outro consegue, só que ela não acredita que ela é capaz. Ela nem tenta, ela nem começa, porque na cabeça dela, ela não vai conseguir. Então, o Larch ajuda todas as pessoas que têm essa sensação de que não são tão boas o bastante, de que não vão conseguir fazer as coisas e acabam nem tentando. Isso é o primeiro passo para você realmente não conseguir fazer, porque você só vai conseguir fazer algo quando você tentar fazer esse algo e quando você for fazer ele várias vezes. A gente fica bom mesmo em alguma coisa quando a gente faz várias vezes. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Digamos aqui, uma pessoa gostaria muito de fazer um vídeo na internet, contar tudo o que ela já aprendeu para ajudar outras pessoas também. E aí ela olha pessoas aqui na internet fazendo vídeos, ela acha muito legal, mas ela nem tenta, porque ela, ai, porque vai ficar ruim, porque eu não sei falar, eu vou me embaranar toda, não vai dar certo. A pessoa, ela nem tenta. Então, o Larch ajuda essas pessoas a trazer, a recuperar essa autoconfiança. O Larch trabalha também a questão da expressão criativa, o despertar das potencialidades que a própria pessoa bloqueou por não confiar em si mesmo, por não confiar nesse seu potencial. Então, o Larch nos abre para a criatividade, para a potencialidade. É um floral que trabalha bastante o chakra laríngeo, a expressão, também a fala. Tudo isso, o Larch vai ajudar. Por exemplo, pessoas que têm dificuldade de falar em público, pessoas que não confiam, que vão conseguir aprender a dirigir, ou pessoas que, enfim, não confiam para fazer alguma coisa, o Larch vai trabalhar todo esse contexto de autoconfiança, né? A pessoa despertar esse potencial, despertar essa criatividade. E é muito, muito especial. É um floral que ajuda bastante também, né? No contexto da autoestima. Ele pode estar junto da fórmula floral, né? Quando eu falo aqui, né? É um floral que vai ajudar a falar em público, vai ajudar a dirigir, autoestima. Muito provavelmente, outros florais vão estar junto da fórmula. Mas o Larch é um floral que, de modo geral, ele contribui bastante para esses casos. A questão da expressão também, né? Quem tem dificuldade de expressar pela fala aquilo que gostaria, o Larch também pode contribuir bastante, né? Para essas situações. A questão da expressão também, né? 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 Legenda Adriana Zanotto